O Brasil está no estado da arte, junto com os outros países, no tema do Wi-Fi, no Wi-Fi 6E. Então, seguindo aí a necessidade de tráfego de dados, de conectividade, a gente sabe que o Wi-Fi, junto com as tecnologias do MT, do 5G, 4G, elas são complementares, elas formam um ecossistema para garantir todos esses avanços tecnológicos que estamos passando por hoje. Então, nós temos hoje aplicações na área de educação, estamos vendo aí com nossos filhos, nossos colegas, universitários, estudos, o EAD, a telemedicina, o teleatendimento, área de segurança, trabalho remoto, avanços nos modelos de negócios de IoT, de agro-business e indústria 4.0. Então, para isso, a gente precisa de garantir conectividade. E a conectividade, ela se soma nas telecomunicações, nas redes sem fio, provavelmente dita, com as redes Wi-Fi e as redes de dados móveis, o IMT. Nós sabemos a relevância do Wi-Fi hoje, nós temos aí dados que comprovam que temos a demanda de consumo de dados móveis crescendo 30% ao ano, temos espectro aí disponíveis tanto para o Wi-Fi quanto para as redes IMT, sabemos dessa necessidade, a gente tem que suportar esse crescimento de dados. E o tráfego offload, que a gente chama, que é o tráfego escoado pelas redes como o Wi-Fi, junto às redes ou dados do SMP, já superam 50%, poderá chegar a 70%. Então, a gente vislumbra que o Wi-Fi, o Wi-Fi 6, é relevante para o offload e garantir a qualidade, os novos negócios e a conectividade. Como você colocou, colocando aí os aspectos regulatórios, seguindo aí o acordo 227 de 5 de maio de 2020, Então, o Conselho Diretor sugeriu aí, colocou a proposta de alteração da Resolução 680, que trata da radiação restrita e a discussão é o uso da faixa de 5925 a 7125 para radiação restrita e quais os requisitos técnicos necessários para fazer o uso dessa faixa. Vimos que tem aí alguns países que estão preferindo adotar não todo o range 5971 para o Wi-Fi 6, radiação restrita no momento, sendo um pouco mais conservador, deixando 500 MHz, não todo 1.2, e futuramente discutir. O que foi solicitado ao Conselho Diretor para a área técnica da Anatel, aqui em Parasol, era colocar requisitos técnicos para toda a faixa. A princípio, nós vislumbramos aplicações de baixa potência, indoor, e cabe ao Conselho Diretor ver se vai colocar os requisitos técnicos propostos pela técnica para toda a faixa, ou o Conselho Diretor possa rever sua decisão do acordo e fazer alguma restrição. Caramba, quando você coloca isso, a gente sabe que as operadoras estão pedindo esse pedaço para elas por conta da necessidade, mas a gente sabe também que há uma sobrecarga no Wi-Fi, no 2.4, a gente sabe que essa faixa, como que vocês encaram? Há possibilidade dessa faixa não ser toda dedicada para o espectro não licenciado? E como que vocês encaram? Você acha que é possível ter o Wi-Fi 6E no Brasil até o final do ano? Boa pergunta, Ana. Estamos, como comentei, fizemos análise, fizemos um benchmark intenso, a área técnica foi muito responsável e considerou os perfis técnicos adotados aí pela FCC, a União Europeia e outros países para propor ao Conselho. A área técnica já subiu uma proposta ao Conselho Diretor, o Conselheiro Relator, o Conselheiro Emanuel, que fará essa análise. Nós entendemos que, com o avanço das tecnologias, assim como se tem, quando a gente fala de Wi-Fi 6, muitos ainda não entendem que o Wi-Fi 6 é uma evolução do Wi-Fi 5. Então, assim como você tem evolução tecnológica nas redes móveis, a gente está falando hoje de 5G, e já tivemos aí notícias, né, e publicado e constatado que as operadoras usaram a faixa legada de 2,5 e 2,100 para fazer o uso do 5G usando a tecnologia DSS, Dynamic Spec Sharing. Da mesma forma, o Wi-Fi 6 é uma nova tecnologia de Wi-Fi que muda essa modulação, muda alguns perfis que dão uma melhor qualidade, que podem ser aproveitados no 2.4 GB, também no 5 GB, mas o seu maior potencial é alcançado na faixa de 5,9 e 7,1 devido à canalização. Então, no setor de telecomunicações, quando a gente fala de transmissão de IRF, eu preciso de portadora, quanto maior a portadora, maior eu consigo fazer a minha carga de dados com eficiência espectral. Então, quando a gente fala canais de 160 MHz, é necessário, né, então usar esse espectro para conseguir os 9,6 GB por segundo de throughput máximo. E estamos falando já, Ana, de evolução para o Wi-Fi 7. Então, quando a gente pensa no futuro para o Wi-Fi 7, é necessário, acho que quase que indiscutível, usar portadoras de 320 MHz. Então, quando eu falo de portadoras de 320 MHz, o uso de todo 1,2 GB, ele garante pelo menos 3 canais e é maior o uso e potencialidade do Wi-Fi 6E. Caramba! Só para a gente deixar bem claro para quem está nos ouvindo, tem diferença do Wi-Fi 6 para o Wi-Fi 6E? O que é o Wi-Fi 6 e o que é o Wi-Fi 6E e como que eles se interligam? Bem, a grande diferença quando a gente coloca o Wi-Fi 6E é o uso, sim, da faixa de 6 GB, onde eu vou ter uma canalização que permite canais de 160 MHz. Com canais de 160 MHz, eu consigo colocar, fazer uma eficiência espectacular, colocar bits por hertz, mais de 10 bits por hertz e garantir um throughput de gigabits por segundo. Quando eu falo do Wi-Fi em outras faixas, eu sou obrigado a me restringir a portadoras máximas de 80, variando de 20 MHz a 80 MHz. Aí, com isso, eu tenho a limitação. Então, dando, por exemplo, se eu tenho uma eficiência espectral de 10 bits por hertz, uma portadora de 80, que é o máximo que se tem no Wi-Fi na faixa de 5 GB, eu conseguiria, então, canais de 80 colocando 10 bits por hertz e 800 Mbps. Segundo, quando eu falo de tecnologia com 160 MHz de portadora, colocando 10 bits por hertz ou até mais, eu consigo, então, o throughput maior, aplicações, hoje, que a gente exige, com a latência menor, exige um throughput maior e aplicações diversas. Então, como você colocou, estará o Wi-Fi 6 disponível no Brasil ainda este ano? Então, a minha resposta em relação à faixa legada em 2.4 GHz e 5 GHz já está, sim, disponível com evoluções de modulação e outros avanços que a tecnologia do Wi-Fi 6 permite. Em relação ao Wi-Fi 6E, então, submetida a proposta ao Conselho Diretor, nós temos que rever o Conselho Diretor aprovando os requisitos técnicos submetidos pela técnica. devolvem o processo para a técnica para colocar em consulta pública, então, o processo já está no Conselho Diretor em apreciação, teremos, vamos colocar em uma média de 90 a 120 dias para avaliação e possível deliberação do Conselho Diretor. Ao voltar para a técnica, colocaremos em consulta pública, temos que colocar em consulta pública pelo menos por 60 dias, devido ao acordo com a OMC, Organização Mundial do Comércio, Com isso, voltam-se as contribuições públicas para a publicação do ato com as pretensões do Wi-Fi 6E. Então, a expectativa é que se tenha tudo isso aprovado até o final do ano. Se o Conselho conseguirmos ser mais célebre, talvez até disponibilizar já o Wi-Fi 6E para o Natal ou começo do ano que vem. quando a gente fala dessa tecnologia, a gente sabe que vai ter uma mudança também. Quer dizer, o parque de equipamentos vai mudar. Isso é normal e é necessário. Quer dizer, tem uma parte ligada à homologação e à certificação. Esses processos correm juntos da aprovação no Conselho ou a certificação e a homologação só acontece depois da aprovação no Conselho da Anatel. Então, caberá a aprovação desse ato pelo Conselho Diretor, após a aprovação e publicação do ato, os equipamentos começam rapidamente a serem certificados. Nosso prazo aqui de certificação e homologação está sendo bem cedo e bem rápido com o sistema automatizado e com apoio dos OCDs e laboratórios e com isso fazer disponibilizar o produto a ser comercializado de forma correta. certificado e homologado. Com relação ao fato de 6 gigahertz virar uma faixa não licenciada, como fica o papel da Anatel sendo uma faixa não licenciada? Queria que você explicasse isso pra gente, toda essa questão de uso, a faixa licenciada tem a fiscalização da Anatel? Nós colocamos, né? Então, todo esse espectro a priori de 5,9 a 7,125 é para radiação restrita ou seja, não licenciado cabendo sim as empresas respeitarem conforme os requisitos técnicos a potência máxima para evitar interferências. Haver interferência Anatel tem que atuar. Então, a gente é bem rigoroso. Então, nesse momento os requisitos técnicos para o Wi-Fi 6E a gente está restringindo ao uso indoor então, na aplicação de Ver Low Power ou Low Power Indoor que permite então a conexão de curta distância sem interferir nos serviços já licenciados na faixa, né? Nós temos serviços licenciados na faixa como serviços fixos enlaces nós temos aí os serviços satelitais e o SARC que é o serviço auxiliar para a rádiofusão. Então, a gente é muito criterioso quando a gente submeteu esses requisitos técnicos ao conselho é justamente para evitar qualquer interferência na faixa de uso legada e licenciada. Quando você fala que é indoor a gente sabe que o nome do jogo no 5G é a latência todo mundo quer a menor latência possível do 5G para fazer suas aplicações e ganhar o novo espectro. O Wi-Fi 6E também permite isso, uma latência menor, novas aplicações. No indoor como que fica essa questão das interferências? Você falou que tem outros serviços. Eu queria que você me explicasse melhor se há algum risco de ter problemas técnicos no uso mais efetivo do Wi-Fi 6E. A nossa preocupação seria nas aplicações que a gente chama de Stand Power que poderia ter aplicações outdoor. Nesse momento as aplicações indoor é como nós já conhecemos em grande parte é de fazer o uso quando a gente chega no ambiente comercial no ambiente de trabalho corporativo ou na nossa residência e o dispositivo já conecta com o equipamento Wi-Fi então ele é de radiação de baixa potência não causa qualquer interferência nos serviços legados. Quando a gente fala de uma aplicação que é uma possível aplicação que a gente chama de Stand Power com potências maiores e outdoor aí sim a gente teria um risco de interferir na base legada e licenciada nesse momento a gente não está considerando esse uso uma vez que para fazer o uso efetivo para a rede Stand Power com potência maior e outdoor a gente precisaria necessariamente do que a gente chama de FC Automatic Fixed Coordination a coordenação do uso do espectro o que ainda está muito incipiente em qualquer lugar tanto na FCC quanto na União Europeia e aqui também estamos estudando uma vez que necessita de uma base de dados para evitar interferências entre os serviços Caran então você me diz o seguinte o que nós vamos decidir é se a gente vai ter a faixa inteira que é 1.2 megahertz para o não licenciado 1.2 giga desculpa 1.2 gigahertz para não licenciado ou se o conselho diretor vai fazer essa reserva técnica de 500 megahertz que de uma certa maneira atende a um pleito das operadoras de telecom é isso? É então seria basicamente isso Ana então seguindo o acórdão o acórdão pediu para que a técnica fizesse os requisitos técnicos para todo 1.2 gigahertz e assim foi submetido caso o conselho entenda que seja necessário fazer algum tipo de análise para não destinar por agora o 1.2 e apenas 500 ou 700 megahertz o conselho pode avaliar qual é o melhor para o uso do espectro no momento ou interesses de poder avançar o IMT nós sabemos que o IMT tem outras faixas estamos falando de 3.2 gigahertz a ser disponibilizado no próximo certame para o IMT a faixa de 700 megahertz a de 2.3 o próprio 3.5 que é o business principal do 5G bem como 26 gigahertz sem onda milimétrica então nós tentamos conciliar os interesses de garantir o espectro e as aplicações diversas para ambos para todo o setor tanto para radiação restrita ou Wi-Fi quanto para IMT então nós não podemos descartar que temos também uma gama de espectro sendo destinado para as redes licenciadas do IMT também você disse que o Brasil está no estado da arte do Wi-Fi 6E porque o Brasil está seguindo a tendência mundial o Brasil vai ter o Wi-Fi 6E junto com os outros países do mundo exatamente Ana eu acho que conseguimos acompanhar as recentes discussões que estão tendo tanto na FCC quanto na União Europeia estão sendo aprovados requisitos técnicos agora recentes na FCC acho que mês passado tivemos aí contribuições da indústria para fechar alguns requisitos técnicos assim como estamos já submetemos nossa proposta de requisitos técnicos ao conselho que avaliará e sendo aprovado colocaremos em consulta então estamos para e passo como eu já comentei quando a gente fala de Wi-Fi 6 nós temos aí o legado que já está em uso mas o Wi-Fi 6E então a gente está estamos sim o país está sim no estado da arte para fazer o lançamento e para e passo com os outros países então vamos lá